Olá, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Segundo o IBGE, em 1900, a expectativa de vida do brasileiro era de 33 anos. Hoje, para a mulher, é quase 77 e para os homens, pouco mais de 69. O país tem aproximadamente 21 milhões de idosos, pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. E a previsão é que para 2025, esse número deve passar de 32 milhões. Já em 2050, a população idosa será igual ou superior à de crianças de 0 a 14 anos. Pensando nisso, o governo se prepara para atender as demandas dessa população. Para sabermos a respeito, é nossa entrevistada Débora Malta, coordenadora de doenças de agravo não transmissíveis do Ministério da Saúde. Obrigada por ter vindo, Débora. É um prazer recebê-la. Eu que agradeço, Adriana. Débora, seguindo todos esses dados do IBGE, é muito importante mesmo que o governo se prepare para receber, para estar ajudando, auxiliando essa população, que é um número cada vez mais crescente. A gente sabe que vai envelhecer, mas a gente quer envelhecer com saúde, com qualidade, com segurança. E esse é o motivo da nossa entrevista. Como é que vocês estão trabalhando, como é que o governo está trabalhando para atender a demanda dessa população? Então, esta é uma tendência mundial e o Brasil, ele enfrenta essa transição demográfica e para isso nós estamos trabalhando com ênfase nas ações de promoção da saúde. E recentemente, o Ministério da Saúde lançou com um conjunto de outros ministérios o plano de enfrentamento das doenças crônicas, que ele exatamente estabelece três grandes eixos, eixo na vigilância, em ações de promoção da saúde e na assistência e prevê uma série de ações que o Brasil estará, então, desenvolvendo nos próximos 10 anos com uma ênfase muito forte na promoção da saúde. Nós sabemos que hoje, em torno de 700 mil mortes, eles acontecem anualmente em função das doenças crônicas não transmissíveis. E temos quatro fatores de risco. Alimentação inadequada, uso indevido do álcool, do tabaco e o sedentarismo. E o plano, ele dialoga, então, com esses fatores de risco, prevenindo, então, as doenças crônicas não transmissíveis. Para ficar claro, doenças não transmissíveis são derrame, infarto, obesidade, isso são doenças não transmissíveis e que o plano todo engloba para poder trabalhar nesse sentido? Exatamente. Então, nós temos câncer, doenças cardiovasculares, infarto, derrame, doenças respiratórias, diabetes, e a obesidade entra como um fator de risco e predispondo a essas doenças. E o plano, ele prevê exatamente ações, então, em relação, por exemplo, às ações de promoção da saúde. O Ministério da Saúde, ele lançou recentemente um plano de expansão da Academia da Saúde. Serão 4 mil unidades que serão construídas nos próximos anos, nos diversos municípios do país. E, então, isso prevê a construção de espaços físicos para que as pessoas possam, então, se exercitar, ter atividade física, ter uma vida mais ativa. Em relação à alimentação, então, são inúmeras ações que estão previstas, tanto em relação ao incentivo à produção de alimentos saudáveis. Nós temos toda uma parceria com o Ministério da Educação, prevendo, então, que cada vez mais a merenda, ela oferte alimentos saudáveis. Já existe uma lei, inclusive, que 30% da merenda oferecida às crianças nas escolas públicas, elas deveriam prover de alimentos frescos. Isso incentivaria, daria uma dinâmica à produção local e teria, então, uma possibilidade maior de oferta de frutas, de hortaliças para as crianças. Então, essa prevenção já começaria lá atrás, com as crianças? Começa na infância. Então, nós dizemos que já no pré-natal é importante, né, que nós preservemos a alimentação adequada da gestante, atividade física. O aleitamento materno é fundamental. Nós temos hoje, crianças de 5 a 9 anos, 16% das crianças com obesidade. Então, nós temos que estabelecer metas de redução e o plano estabelece metas de redução da obesidade na infância, no adolescente, exatamente porque esse problema, ele já inicia na infância. Então, cuidar da alimentação adequada na infância, na escola, na família, isso é muito importante. Esse plano é esse que nós estamos vendo aqui, que está na minha mão, que eu vou mostrar para vocês agora. E ele é muito interessante porque tem todos esses dados, principalmente da promoção da saúde, as ações de assistência que o governo pretende fazer. Como é que as pessoas podem conhecer esse plano, saber mais a respeito? Então, o plano, ele está disponível no site do Ministério da Saúde, www.saude.gov.br. Inclusive, tem uma declaração da sociedade civil em relação às doenças crônicas, de mobilização, de apoio. E nós também estamos dentro de um contexto mundial. Em setembro, acontece em Nova Iorque, na ONU, a Assembleia das Nações Unidas, que trata exatamente desse tema, porque esse é um tema e uma preocupação global. Então, estarão, enfim, chefes de Estado, presidentes, ministros, exatamente discutindo esse tema. E o Brasil, então, tem se preparado para o enfrentamento das doenças crônicas, exatamente com esse planejamento de Estado, de governo, articulando esse conjunto de ações de promoção da saúde, de prevenção e de assistência às doenças crônicas. E com esse aumento no número de idosos no país, também políticas específicas devem ser criadas para esse setor, né? Nós já temos aí o atendimento prioritário para pessoas com mais de 60 anos. Já também se pensa em outros benefícios para esse cidadão? Exatamente. Então, o plano, ele prevê toda uma ênfase no envelhecimento ativo. Então, tem uma série de ações, desde a capacitação das equipes de saúde da família para que elas possam fazer essa abordagem integral ao idoso. Nós temos uma previsão também de capacitar, enfim, cuidadores nas comunidades, porque nós temos uma expectativa de que com o envelhecimento, além das famílias, também as comunidades, nós teremos que estimular cada vez mais esse movimento de solidariedade, de apoio aos idosos para que eles tenham a qualidade de vida e também tenham mais autonomia no desenvolvimento das suas tarefas do dia a dia. Nós temos também uma parceria que envolve o Ministério dos Esportes, a Secretaria de Direitos Humanos, para que cada vez nós possamos promover, por exemplo, a atividade física junto aos idosos. Então, nós estamos prevendo que eles serão um público prioritário, tanto nessas academias da saúde, quanto também nas praças do PAC, que serão construídas nos próximos anos. E nós queremos que cada vez mais esse espaço acolham idosos e, claro, todas as gerações, mas que cada vez mais nós possamos desenvolver, enfim, programas voltados para a população idosa, porque já que estamos envelhecendo, então, as pirâmides etárias do país mostram claramente essa transição demográfica, então, que possamos envelhecer com saúde, com qualidade de vida. Débora, quero agradecer a sua presença, obrigada por ter vindo. E quero lembrar também que quem tiver sugestão para dar, se o seu grupo de pessoas aí tem ideias que possam estar sendo organizadas com outros grupos da mesma idade, é só entrar em contato e pode sugerir, não pode, Débora? Claro, nós temos no Ministério da Saúde uma coordenação específica de atenção ao idoso, nós temos uma série de informações sobre isso, podemos estar interagindo, e é essencial essa articulação do idoso, então, promover a autonomia, a vida ativa, é algo muito importante para que possamos envelhecer com saúde, com qualidade de vida. É esse site aí que está na sua tela e você pode participar. Obrigada, Débora, foi um prazer recebê-la. Obrigada, Adriana. E a nossa entrevistada foi Débora Malta, coordenadora de doenças de agravo não transmissíveis do Ministério da Saúde, que nos falou sobre a saúde dos idosos. E você pode rever essa entrevista em nossa programação ou pela internet, www.youtube.com.br tvnbr. É sempre muito bom estar com você. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.